Olá, meu nome é Fernando e recentemente eu tirei a certificação DP100, a Azure Data Scientist Associated. E a ideia desse vídeo é eu passar algumas impressões sobre como foi a prova. Embora cada prova tenha as suas características, então tudo que eu for passar aqui não necessariamente vai ser igual para quando você fizer a prova, mas acredito que algumas dicas aqui podem ser úteis. Bom, para quem não conhece sobre essa certificação, essas são informações que eu coletei direto do site da Microsoft. As habilidades medidas dessa prova são desenvolver e preparar uma solução de Machine Learning, explorar dados e treinar modelos, preparar um modelo para a implantação e implantar e retreinar o modelo. Como vocês podem perceber, são habilidades que são aplicadas a qualquer projeto de aprendizado de máquina. Mas a diferença aqui, que vale para essa prova, é como você realiza essas atividades na Azure, então dentro do ambiente da Microsoft. E aí, como fala no site da Microsoft, sobre essa certificação, diz que você deve ter conhecimento e experiência em ciência de dados usando os serviços de Machine Learning da Azure, assim como o MLflow. Sobre a prova, de maneira geral, a prova é feita de forma online, na empresa Pearson. É uma prova que é feita em até 100 minutos, então 1h40. Eu acabei fazendo em 1h, mas você tem todo o tempo, né, para fazer, esse tempo todo para fazer essa prova, né, 1h40 aí. Eu não gosto muito de ficar revisando, a menos que eu tenha alguma dúvida mesmo, mas normalmente eu faço a prova rápido. Mas, como eu disse, né, você pode usar essa 1h40 para fazer a prova com bastante calma. São 50 questões, né, então você tem 50 questões aí para fazer durante esse tempo. Você pode escolher vários idiomas para poder ver as questões da prova, né, tem a opção para português. Eu prefiro fazer em inglês, né, eu acho que fica mais de acordo com o material oficial, né. E tem muito vídeo sobre essa prova também que acaba sendo em inglês, então eu prefiro fazer a prova em inglês. Eu digo que eu não sou fluente em inglês, então mesmo com o meu inglês intermediário, eu consigo entender tranquilamente o que está escrito nas questões. Essa prova, ela tem um custo para o Brasil de 100 dólares, né, então para pessoas do Brasil, ela custa 100 dólares, e aí depende de quanto está a cotação. Para essa prova, eu consegui um voucher de 100%, então eu não paguei por ela. E eu recomendo ficar atento no site da Microsoft, Microsoft Learning, porque vira e mexe tem algum tipo de desafio valendo algum voucher. Então, todas as quatro certificações que eu tirei da Microsoft foram usando voucher com promoções da própria Microsoft. Então, vale a pena ficar ligado no site Microsoft Learning e para algum desafio que eles promovam, né, valendo voucher. Diferente das outras três certificações que eu tirei, que são certificações de nível básico, né, a DP-900, a I-900 e a Z-900, essa prova aqui, a DP-100, ela tem renovação obrigatória em até um ano. Então, você precisa, em até um ano depois que você tirar a certificação, você precisa renovar, tá? A renovação, ela não tem custo, mas você precisa fazer renovação, então essa certificação, ela vai expirar, tá? As outras de nível básico, né, essas que eu falei, a I-900, a Z-900, a CD-P-900, elas não têm prazo de expiração. Então, você não precisa renovar todo ano. Já a DP-100, sim. Bom, e aí como é que foi o dia da prova no meu caso, né? Mas, normalmente, o que eu vou falar aqui vale para todas essas provas online de certificação por essa empresa aí. Mas, falando de conteúdo, né, eu fiz uma revisão muito básica, assim, bem no dia da prova. Eu fiz a prova, estava marcada para as 11 da manhã de um sábado, né, então eu acordei umas 8 horas e fiquei fazendo revisão, né? Passando bem rapidamente pelos conteúdos do material oficial, que eu vou falar mais à frente, né, mas eu fiquei fazendo uma revisão, né, olhando um pouco alguns pontos ali, para poder lembrar de alguma coisa na hora da prova. Mas, e aí vale uma coisa que eu deveria ter feito, né, como eu já tinha feito lá o estudo dos cursos autoinstrucionais na Microsoft, se eu tivesse feito um resumo em cada tópico, né, bastaria eu ler o resumo. Eu não fiz isso, tá? Mas, recomendo que para quem for fazer essa revisãozinha de final, antes da prova, vale a pena fazer isso, né, ter um resumo, que fica muito mais fácil. Bom, sobre a prova, você precisa, com a prova online, né, então tem todo um cuidado para não ter fraude, essas coisas, então tem que ter a preparação do ambiente, então você precisa estar num local que você não vai ser interrompido por ninguém, então se você mora com mais pessoas, né, precisa avisar que você não pode ser interrompido. A sua mesa, onde vai estar o seu computador, tem que estar vazia, apenas com o seu computador, e as pessoas pedem, as pessoas que são fiscais de prova, para você ligar o cabo de força, tá? Eu tinha desligado para poder virar a câmera, eu vou falar sobre isso, mas eles pediram para ligar o cabo de força, né, então a recomendação deles lá na prova. Então, a mesa não pode ter nada, absolutamente nada, apenas o seu computador, onde você vai fazer a prova, tá? É importante fazer o teste do aplicativo, então essa empresa, a Pearson, ela envia, né, acho que um dia antes, acho que alguns dias antes também, ela via instruções para você fazer o teste do aplicativo, você tem que baixar o aplicativo, que é o aplicativo de prova, e é importante fazer o teste antes, não deixa para fazer em cima da hora, especialmente se você nunca fez esse tipo de prova, tá? Eu já tinha, como eu já tinha feito as outras três, né, então eu já sabia mais ou menos como era. Então é importante fazer os testes, tá? E a minha prova estava marcada para 11 horas, né, eu como estava fazendo aquela revisão de última hora, né, eu acabei entrando dois minutos antes. Isso não é prejudicial, né, para fazer, mas vale a pena entrar com um pouco de antecedência, uns 20 minutos antes. Por quê? Porque você tem que, os fiscais de prova, eles fazem toda uma checagem, né, dos seus recursos, do seu computador, do seu ambiente, e isso não é tão rápido assim, né? Então vale a pena entrar um pouco antes, né, uns 20 minutos aí antes do horário marcado, tá? No meu caso, como eu fiz essa prova, faltando um dia para acabar o prazo do voucher, né, então pela primeira vez tinha muita gente na fila, assim, esperando para fazer essa verificação. Quando eu entrei, tinham 175 pessoas à minha frente, assim, nunca das provas, das outras três provas que eu fiz, tinha tanta gente assim na frente. Acho que como muita gente deixou para fazer a prova em cima da hora, né, então tinha bastante gente aí esperando. Então, estava marcada para as 11 horas, eu entrei faltando dois minutos, e eu comecei a prova às 11h33. Então foram 35 minutos que eu demorei, né, para esperar. E é importante, se você nunca fez esse tipo de prova, né, que as instruções, a comunicação com o fiscal de prova é em inglês, tá? Então você precisa ter um mínimo de entendimento em inglês para poder se comunicar, porque a pessoa vai pedir para você virar a câmera para ver o que está atrás do seu computador, para ver o que está na frente, do lado direito, do lado esquerdo, ela pode dar algumas instruções desse tipo. Então é importante que você tenha uma mínima compreensão de inglês, tá? Para essa parte, não tem pessoas que falam em português, tá? As questões de prova, sim, né, mas a checagem antes de começar a prova é em inglês. E normalmente, assim, não é uma pessoa que fala inglês, por exemplo, nos Estados Unidos ou Inglaterra, tá? Então, se você não é fluente como eu, então pode ser que você tenha um pouco mais de dificuldade de entender o que a pessoa está falando em inglês. Das quatro provas que eu fiz, dessas certificações que eu tirei, em duas delas, inclusive nessa última, a pessoa tentava falar, eu não conseguia entender o que ela estava falando, aí ela falava, vou escrever. Aí ela escrevia o que ela queria que eu fizesse, e aí eu fazia, né? E você precisa estar com o seu documento, ah, mais uma coisa importante, você precisa estar com o seu documento de identificação, tá? Porque antes de começar, vai ter uma checagem lá que você vai precisar mostrar o seu, no caso, o RG, né, no meu caso, mostrar o seu RG frente e verso, vai ter que tirar foto, tá? Do seu RG frente e verso para antes começar a prova, tá? Então, esses são alguns cuidados aí que você precisa ter, tá? Mas, assim, muito importante é, a mesa tem que estar vazia, né, e o local que você vai fazer a prova, você não pode ser interrompido de forma alguma, tá? Nem levantar, nada disso, tá? É para sentar, começar a prova e ir até o final sentado na cadeira. Bom, como é que foi a minha prova? Como eu disse, né, então, a cada vez que, cada pessoa que for fazer a prova, pode ter uma impressão diferente, eu estou aqui passando as minhas impressões, né? O conteúdo, né, do material instrucional, auto-instrucional, ele é bastante variado, né? Mas, na prova, eu percebi um predomínio de questões sobre o SDK, né? Então, uma das formas de você criar o seu, usar os recursos de machine learning na Azure, né, é através do SDK. Então, tinha muita questão, assim, eu acho que foi a maioria, no caso da minha prova, a maioria foi sobre SDK. E, quando você olha o material auto-instrucional, não tem essa distribuição, né? Então, em relação ao tempo, né, a quantidade de tópicos de cada tema, né, é mais ou menos bem dividido. Na prova, não. A maioria das questões foi sobre SDK. E essa é uma parte que eu não tinha estudado. Embora eu tenha passado na prova, essa parte eu não tinha estudado muito, né? Então, uma coisa que vale a pena, até recomendo, uma coisa que, depois que eu fiz a prova, aliás, durante a prova, eu pensei nisso, eu deveria ter praticado SDK. Eu não fiz, né? Então, recomendo fazer uma prática com SDK para usar os recursos da Azure para Machine Learning. Uma coisa comum nessas provas, tanto da Azure quanto da AWS, né, que eu também tirei, é você... São apresentadas questões, cenários, né, e você precisa decidir, indicar qual é a solução de computação que você vai utilizar, né? Isso é uma decisão que a gente faz, normalmente, no dia a dia de trabalho, né? Então, ah, para executar, por exemplo, esse processo de aprendizado aqui, né? Eu vou precisar de qual tipo de recurso de computação, né? Quanto de memória, qual tipo de máquina... Então, caíram algumas questões sobre isso. Então, era apresentado um caso, né? E você tinha que dizer, informar qual era o recurso de computação que você ia utilizar. Essa prova eu achei interessante, que nas outras três a Microsoft eu não tinha visto. Então, não sei se já tem, né, esse formato de questão, mas para mim foi a primeira vez. Que é assim, eles apresentam um cenário, né, e uma série de passos. E aí, o que você faz? Você precisa, entre aqueles N passos, escolher o número X do que seria aplicado. Então, por exemplo, ah, você precisa criar um modelo para prever um risco de doença, né? E aí, são apresentadas umas caixinhas, né? Com os passos, por exemplo, criar um recurso de computação, importar os dados, criar um pipeline. Então, são apresentadas essas caixinhas com esses passos. E o que você precisa fazer? Arrastar, né, para a direita, esses passos e ordená-los, né? Normalmente, tá? Em todas as questões que caíram para mim, você vai ter mais passos do que você tem que selecionar. Por exemplo, ah, selecione três passos para resolver esse problema. Então, eles davam, digamos, seis passos. Você tinha que, desses seis, selecionar três, tá? E colocar em ordem. Uma coisa que eu percebi, né, que, assim, é uma teoria, né? Eu acho que a correção desse tipo de questão não é zero ou um, entendeu? Então, assim, pelo que eu percebi, eu acho que se você acertar, ah, eram três passos, você acerta dois. Eu acho, eu acho, tá? Que esses dois acertos são aproveitados. Não acho que é certo ou totalmente certo ou totalmente errado, tá? Mas é isso, assim, eu vi algumas questões, eu diria pelo menos cinco das cinquenta, pelo menos. Eu acho que foi mais. Então, dado esse cenário, você precisava indicar os passos para resolver aquele problema, tá? Outro tipo de questão que também para mim foi nova para essa prova, né, eram questões que era dar um trecho de código, né, aí usando o SDK e você precisaria indicar o que que iria completar naquele trecho, né? Então, você não vai digitar nada, tá? É apresentada uma lista de seleção, então, qual trecho de código que iria ali, né? Então, foram apresentadas algumas questões desse tipo. Eu também já tirei a I-900, né, que é uma certificação relacionada a essa. Na I-900, assim como na DP-900 e na Z-900, boa parte da prova são questões conceituais sobre o assunto, né? Então, a I-900 sobre inteligência artificial e aprendizado de máquina, a DP-900 sobre dados e a Z-900 sobre nuvem. Então, são apresentadas questões, né, é um certo número de questões que são conceituais sobre o assunto independente do fornecedor de nuvem. Mas na DP-100, tá? Das 50 questões, eu só vi uma que eu lembro, né, que era uma questão bem conceitual de aprendizado de máquina. Então, as outras 49 questões eram realmente relacionadas aos recursos de aprendizado de máquina dentro da Azure, tá? Então, essa é uma grande diferença dessa prova DP-100 para as outras três que eu já tinha feito. É claro que, né, o fato de... o conhecimento, os conceitos de aprendizado de máquina, né, são bastante importantes para fazer essa prova. Você não vai fazer essa prova sem conhecer, né, o que é treinar o modelo, o que é fazer particionamento de dados, o que é retreinar, o que é o processo de auto-ML, né, você não vai conseguir fazer a prova se você não souber isso daí. Então, é importante ter essa parte conceitual. Mas, as questões em si, né, elas cobram, basicamente, né, o uso dos recursos da Azure para tarefas de aprendizado de máquina. E, por fim, na prova, né, foram apresentadas cinco questões, né, em que era apresentado todo um cenário, era um texto... um texto médio, não era um texto curto, né, então era apresentado um cenário, e, nesse cenário, era indicada uma solução, né. E aí, qual era a sua tarefa nessas cinco questões? Era dizer se aquela solução era adequada ou não para aquele caso apresentado. Então, eram questões de verdadeiro ou falso, né. Então, foram cinco questões dessas bem no final da prova. Então, era um textinho razoável, assim, então, dava um certo tempo para você ler, né, e você precisaria indicar se aquela solução que foi apresentada era adequada ou não. Então, foram cinco questões dessas, tá. Bom, essas foram as questões, né, um resumo sobre as questões, o que eu consegui lembrar, né, então, você não pode anotar nada na prova, tá. Então, o que eu fiz foi a hora que terminou a prova, eu já abri o editor de texto e comecei a anotar tudo que eu lembrava das questões, né. Então, à medida que vai passando os dias, eu vou lembrando menos a prova. Mas eu procurei escrever assim que eu terminei a prova para poder compartilhar essas informações. Bom, como é que eu me preparei, né. Bom, duas coisas, basicamente. Então, a Microsoft, né, então, lá no portal Microsoft Learning, ela tem material para todas as certificações que ela tem, né. E, então, tem também uma trilha de estudo, então, é auto-instrucional, né, então, você não vai ter ninguém te explicando nada, você vai ter passos, coisas para ler, né, basicamente, e experimentar. Então, você tem lá esse conjunto de tópicos, né, que é apresentado no site da Microsoft Learning, né. Então, é bastante material, tá. Embora tenha aí uma quantidade de horas, né, você vai ver que tem material tópico, por exemplo, duas horas e alguma coisa, três horas e alguma coisa. Eu acabei fazendo em menos tempo porque eu leio rápido, né, mas, assim, não tem timer, né. Você pode fazer o tempo que você quiser. Se quiser fazer mais tempo que está sendo sugerido aí à vontade, tá. Então, tem bastante material. E nesses materiais, geralmente, você tem uma parte que é tipo um estúdio, você não precisa ter conta, né, da Azure, né. Ele abre um estúdio para você treinar alguma coisa, tá. Então, você tem esse bastante material que tem versão em português também, né, mas eu recomendo fazer em inglês. Então, essa parte conceitual é... Você não precisa nem pagar um custo para fazer isso, tá. Tem todo esse material disponível no site da Microsoft. Mas, uma coisa que me ajudou muito, né, eu já tinha tido uma experiência com modelos de aprendizado de máquina dentro da Azure, né. Então, para um artigo que eu desenvolvi no doutorado, eu acabei usando o recurso da Azure, né, para acelerar o desenvolvimento. Então, eu já tinha alguma experiência. Eu já sabia fazer algumas coisas, né. Mas, uma coisa que eu fiz também, né. Então, depois que eu acessei todo esse material auto-instrucional, eu usei a minha conta da Azure, né, para treinar mesmo. Então, para criar lá um workspace nessa opção aqui, né, Azure Machine Learning, que eu botei aqui em vermelho, né. Você criá-lo a workspace e criar um experimento, né. Importar os dados. Então, dados abertos para você treinar. Tem vários locais. O Kaggle, por exemplo, pode ser um lugar desse para você baixar conjuntos de dados, né. Mas, enfim. Então, eu peguei dados que eu já tinha de experimentos passados, né. E fui treinar. Então, eu fui ver onde é que clicava, tudo. Isso é importante você fazer antes da prova porque os recursos da Azure, né, eles podem mudar ao longo do tempo, né. Então, aquele botão que estava ali pode estar em outro lugar, pode ter mudado de nome. Então, vale a pena fazer isso. Praticar sempre, é claro. Mas, vale a pena fazer com uma certa... um pouco antes da prova, tá. Para estar mais atualizado possível. Então, foi isso. Então, é uma coisa que me ajudou muito, tá. Então, eu criei os experimentos usando a minha própria conta da Azure, tá. Se você não tiver... Se você tiver... Não tiver usado ainda os seus... Os seus... Os seus 100 dólares, né. Que quando você cria a conta da Azure você tem acesso, né. A 100 dólares para você usar gratuitamente durante o mês. Mas, se você tiver você pode usar esses recursos. Se você não tiver você vai acabar pagando por isso, tá. Mas, assim, eu fiz experimentos relativamente pequenos, né. E era mais para entender a posição de cada coisa ali. Então, eu não usei recurso de computação peguei lá o recurso de computação o computador a instância, né. A VM mais barata possível, né. Mas, é claro que isso teve... Se você já gastou os seus 100 dólares, né. Você vai precisar... Vai acabar gastando com isso. Mas, independente disso vale muito a pena. Isso pode ser decisivo para você passar ou não na prova. Bom, essas foram as minhas impressões sobre a prova. Espero que eu consiga compartilhar esse conhecimento com vocês aí. Que seja útil, né. quando vocês forem fazer essa prova. E se você tiver outras impressões, fica à vontade para deixar nos comentários o vídeo aqui, né. Outras observações que você fez para a prova que pode ser útil para outras pessoas que forem assistir esse vídeo. É isso. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.